No vídeo de hoje, eu tô aqui pra preparar você pra aquele grande dia, o dia do vamo ver. Ah, gente, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso, nesse canal Maragaga, nesse canal que só te traz alegria e o assunto de hoje eu sei que vocês gostam. Não adianta fingir que eu sei que vocês gostam, vocês vivem me pedindo muito pra estar trazendo mais vídeos aqui sobre Lua de Mel. Hoje eu vou dar pra vocês algumas dicas. O que fazer, o que não fazer na Lua de Mel é uma viagem, assim, muito especial e muito única pro casal. Pra você chegar lá preparada, pra você chegar lá preparada. Você fala, ué, eu tô preparada com tudo isso aqui. Eu tô amando isso, anotei aqui no celular, anotei. Antes de eu dar a primeira dica, eu já quero pedir pra você deixar o like logo no início desse vídeo. Se esse vídeo tiver muito like, eu trago muito mais vídeo desse estilão assim pra vocês, tá bom? A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês. Saiba escolher o local aonde vocês vão passar a Lua de Mel. A escolha da cidade, a escolha do local, se é praia, se não é, se é lugar frio, se é lugar quente. É muito importante pra saber como é que vai ser a sua viagem. Daquele período de casal, é tá iniciando uma nova etapa da vida, um novo ciclo da vida. E programem uma viagem legal, sabe? Pesquisem os melhores restaurantes, pesquisa onde tem lugares pra vocês passearem e visitar. Não vai pra cidade totalmente sem conhecer nada e sem rumo, como eu fui. A gente escolheu o destino de Nordeste, porque a nossa Lua de Mel, na verdade, a gente ganhou. Nós ganhamos num concurso e a gente ganhou em segundo lugar. Então a gente ganhou a nossa viagem até Natal Nordeste. Gente, que lugar maravilhoso! Eu já contei pra vocês que foi tudo muito incrível. Mas a gente foi sem conhecer nada, sem programar. Então a gente não sabia dos passeios o que fazer. A gente acabou gastando muito dinheiro, muito mais do que devia. Acabou que quando a gente voltou, a gente tava super endividado da Lua de Mel. Por isso que é muito importante vocês programarem tudo direitinho. Uma viagem roteirizada. Crie roteiro pra sua viagem. Porque se depender do seu marido, ele só vai querer ficar com você dentro do quarto de hotel. Ele não vai querer sair. Gabriel vai fazer questão de sair. Agora vem a dica master. Aquela dica que se você não souber executá-la, se você não souber fazê-la certa, ela pode acabar. Ela pode cagar, que eu tô no de mel. Tá? Literalmente. Porque quase que cagou o caminho. É você saber escolher as suas roupas íntimas. É claro que quando a gente casa, a gente compra calcinha nova, né? Porque a gente não vai ficar com aquelas calcinhas de solteira, tudo rasgada, tudo da Hello Kitty. Eu tinha calcinha da Mica, eu tinha calcinha da Hello Kitty. Todo esse guarda-roupa aí foi mudado, né meninas? Então a gente tem que comprar calcinha nova, tem que comprar as roupas íntimas, é camisolinha. Agora a gente tinha uma mulher casada, ó meu pai. E se você não souber escolher uma amiguinha que te ajude, se você não souber escolher uma amiguinha que te deixe confortável, uma amiguinha que não te deixe você ficar morrendo de vergonha e acaba estragando o momento, você vai acabar estragando realmente o momento. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não era muito acostumada com esse negócio de usar esse tipo de roupa, né minha gente? Tipo aqueles espartilhos, essa coisa aqui do demônio. A gente não era acostumada a usar, eu ia usar isso aqui pra quê? Daí eu tirei um dia pra ir comprar as minhas roupas íntimas, que é a dica que eu dou pra você. Tire um dia, algumas semanas, sei lá, antes do casamento. Vá fazer a compra das suas novas calcinhas, dos seus novos tchanes. Mas gente, não leve amigas e nem a mãe, e nem o pai, e nem ninguém. Eu aconselho você a ir sozinha e tire esse momento teu com você mesma. Porque se você levar amiga, mãe, que aí elas vão querer tacar as coisas em você e falar você tem que usar isso aqui, porque os homens amam isso aqui. Não, mas tem que ser essa calcinha aqui. Não, mas deixa eu te dar uma dica, você tem que usar. É tanta gente assim querendo, se intrometendo que você tem que usar, que você vai acabar comprando um negócio que você não vai ter coragem de usar, que você não vai se sentir confortável em usar. Esse negócio aqui, que é o tal do espartilha, olha como é que ele é lindo, gente. Caburçado, vinho. Os homens adoram te ver com isso, mas na hora que eles têm que tirar, querida, ele só falta xingar esse negócio, só falta pegar e rasgar com tudo. Se forem comprar um negócio desse pra lo de médio de vocês, saiba comprar um que seja fácil de colocar e de tirar. Primeiro, porque você vai ter que colocar sozinha, sem ajuda de ninguém. E segundo, que se for difícil pra tirar, vai acabar quebrando o clima, tá todo aquele clima de tirar e tal, aquela coisa. Aí o negócio não consegue sair e aí começa já... Oh, não, arranca aí você, mulher. Não tô conseguindo arrancar esse negócio. Então, meninas, tipo esse daqui, ó, é do capeta. Ele tem vários botãozinhos aqui pra você abotuar. Deve ter o quê? Uns 30, 40 botão aqui pra você abotuar. Na hora que eu fui colocar, foi uma catástrofe. E na hora que ele foi tirar, foi outra catástrofe. Então a gente passou muito nervoso. Eu passei nervoso pra pôr e passei nervoso pra tirar. Então a dica que eu dou pra vocês é comprar aqueles que vêm com zíper. Avalie o negócio, vista, vá no provador, vista. Vê se é fácil de você colocar sozinha, vê se é fácil de tirar também. Ai, Rebeca, mas eu tenho muita vergonha de usar esses negócios. Eu não sei o que que eu faço. Eu acho que eu não vou usar nada. Olha pra minha telinha. Vê se eu tenho cara pra usar isso aqui. Gente, eu ralei, ralei, ralei que nem uma condenada. Eu sou um pouco tímida, assim. A minha primeira noite, eu fiquei bem tímida. E eu não usei nada. Literalmente. Chegou a hora lá de acontecer e aconteceu. E eu não tava usando nada de especial. Eu fui ter coragem pra vestir isso aqui quase no último dia de Ludmel. Que eu fui ter coragem. Que aí no último dia você já tá mais ousada. No último dia você já tá melhor. Então eu acho que legal você deixar essas coisas assim mais... Tá, quando tiver chegando os últimos dias. Quando você já se sentir à vontade. Só vista um trein desse se você se sentir 100% à vontade. Outra dica que eu dou pra vocês. Ai, não tem coragem de usar essas lingeries super sexy. Cara, aqui ó. Aqui, uns baby doll. Isso aqui é uma camisolinha mega linda. É transparente. Não deixa de dar aquele negócio, entendeu? Ela é toda branquinha de rendinha. Joga ali renda, minha filha. Joga ali renda. Renda em tudo quanto é canto. E esse daqui também vem com uma mantinha pra você colocar por cima, sabe? Então assim, ficava uma gracinha. A próxima dica que eu dou pra você é realmente você se jogar. Se entregar literalmente na sua primeira noite. Pra aquelas que já estão acostumadas ali com a relação e tal, com seu namorado. Pô, aqui essas pessoas não sofrem nada, né? Tá super tranquilo. Agora aquelas cristãs que estão esperando aquele momento, né? Vai ser a sua primeira noite. Que é a sua primeira vez. Eu sei que a pressão é muito grande. A vergonha, o medo. Aquela vergonha de ficar nua. Cara, tá com vergonha de ficar nua? Apaga a luz. É o que eu sempre faço. Toda vez, toda vez. Se não for no escuro, pra mim, não presta. Não. Ele vai entender. Então assim, cara, beija com muito amor, com muita vontade. Abraça com muito amor. Pega com muito amor. Porque, cara, é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Você não tem que ficar presa e com vergonha. Próxima dica é não comer muito, né, minha gente? No meu caso, eu comi tanto lá no Ademão. Mas eu comi tanto que primeiro eu fui pra um lugar praiano. Aí a minha barriga na praia ficava gigante. Porque eu comia muito. E eu também queria cagar toda hora. Porque quanto mais você come, mais você quer cagar. E ficar cagando toda hora na lua de mel não é legal, né? Concordam comigo aí? Eu cagava assim na hora do banho mesmo. Ligava o chuveiro lá. Fingia que eu tava tomando banho. Mas na verdade eu tava lá fazendo uma força infinita. Pra tirar toda aquela comida dentro de mim. Então uma dica que eu dou pra você. Que passa essa dificuldade de fazer cocô. De ficar com aquela barriguinha elevada. E tá num lugar praiano. Cara, não coma muito. Sempre coma uma coisa mais tranquila, né? Aquela saladinha. Aquela coisinha mais leve. Beba água. Não beba refrigerante. Essa é uma dica que faz bem pra mim, tá? Agora, se você não liga e quer comer pra caramba. Pode fazer o que vocês quiserem. É o que vocês se sentem bem. Tenha bastante higiene, né, minha gente? Aquela higiene pessoal. Aquela coisa de se depilar. Aquela coisa de se lavar direitinho. Aquela coisa que tá sempre cheirosinha. Passar um creminho, hidratante. Ficar bem, né, apresentável. Faz toda a diferença. Eu mesmo sou louca dos cremes. Quando eu fui, eu levei muito creme. Eu tava sempre muito cheirosa. Eu acordava, já tacava creme. Nascia um pelinho, já tava lá raspando. Hoje já é uma tragédia, né? Hoje a gente já é esculachada. Deixa pelo pra todo lado. Mas na luva de mel é todo aquele cuidado. Poxa, pelo menos na luva de mel vamos ter aí. Esse cuidado que a higiene tá sempre ali, ó, nos treinos. Outra dica que eu dou pra vocês é não fique de mau humor, minha gente. Olha, às vezes a gente acaba se chateando com alguma coisa que acontece lá na lua de mel. Aí acaba fazendo um drama por causa disso. E acaba discutindo. Cara, evite ao máximo discussão na lua de mel. Na lua de mel é um momento muito especial pro casal. E vocês vão brigar muito quando vocês estiverem morando na casa de vocês. Então, pelo menos na lua de mel, que seja um momento único pra vocês estarem juntos, aproveitando. Ok, menina? Uma dica aí muito, muito importante é você não se preocupar tanto com maquiagem, cara. Não se preocupar tanto em cabelo. Ele tá extremamente maravilhosa. Nossa, mas eu tenho que tá linda. Nossa, mas eu tenho que acordar e já passar maquiagem. Ele não pode me ver sem maquiagem. Eu não ficava tão preocupada em pôr salto, em fazer... Gente, seja assim o quão natural possível. Porque, sério, eles gostam de te ver assim, sabe? Naturalzinha, bonitinha. É bom que você não se estressa. Acaba estressando ele. Demora muito pra se arrumar. E aí ele fica estressado. E aí acaba deixando o clima chato. Nossa, eu e o Gabriel, a gente já briga tanto por causa disso. Agora, uma das mais importantes de todas. Não fique fantasiando a sua lua de mel como um momento perfeito. Contos de fada, como é nos filmes de romance. Ai, meu Deus, eu quero a lua de mel igual do Eduard e da Bela. Que eles vão pra uma ilha e ele leva café na cama pra você. E é aquele momento de príncipe, princesa. Minha gente, não é assim, tá? Já quero preparar você pra isso. Que não é assim. Não vai ser do jeito que você espera a todo momento. Eu assistia a um milhão de filmes de romance e ficava falando. Caraca, a minha lua de mel, eu quero romântica o tempo inteiro. Eu quero aquela cena de filme. De a gente se levantando, se beijando e aí... Os amassam de novo e amassam toda hora. Na praia, um se vendo em câmera lenta. Ele te elogiando o tempo inteiro. Aquela coisa de filme, né? Aquela coisa de filme que a gente vê. Essa aqui não é assim não, minha gente. É apenas uma viagem normal. Onde vocês vão viajar junto. Vão se divertir e tal. Vai ter um momento romântico e tal. Mas também pode ter vezes que você vai se estressar com ele. Vai ter vezes que vocês vão acabar, sei lá, dando uma discussãozinha. Uma desentendidinha. Fechou, minha gente? Eu quero que todas as noivinhas que estão me assistindo vá preparada pra lua de mel. Já consciente de todas essas coisas. Saiba escolher os três certos. Saiba escolher o local. Saiba se comportar nesse momento tão especial que é pro casal. É uma viagem, assim, dispensável pra mim. Eu abro mão de festa. Eu abro mão de qualquer coisa pra estar fazendo essa viagem com a pessoa. Porque é um passo muito importante pro início do casamento. Que é um início tão difícil. Comenta aqui embaixo como é que foi a tua lua de mel. Foi perfeita? Foi do jeito que você idealizou? Comenta aqui os micos que você já pagou na lua de mel. Se você é noivinha e tá pra casar, comenta aqui embaixo também. Que eu quero conversar com vocês nesses comentários, hein? Deixa muito like nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E me siga lá no Instagram, minha gente. Olha quantos inscritos a gente tem nesse canal. E olha quantos seguidores eu tenho no Instagram. Bora movimentar aquele Instagram lá pra ele crescer. Jesus é o caminho. O resto é o quê? Me responde aí. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.